Olá, boa tarde, 28 de novembro, Manchetes Noticidade já está no ar neste começo de semana. Você compartilha informação comigo a partir de agora. E olha, segunda-feira com nova greve na Santa Casa de São Roque. E você vai ver também. O terreno destinado à coleta seletiva vira lixão a céu aberto em Sorocaba. Para piorar, nesta manhã ainda houve um incêndio no local. Mais de 3 mil universitários inscritos para fazer a FUVEST em Sorocaba. Antes da prova, teve gente que ensaiou uma dancinha para espantar o nervosismo. O kartcross une solidariedade, velocidade e outras atrações em Araçoiaba da Serra. Show de Luan Santana com a TV Sorocaba SBT. Oito sortudos assistiram do palco. O cantor se apresentar para milhares de fãs. Eles estavam dentro de uma espécie de caixa e teve até selfie com Luan Santana. A nossa reportagem foi chamada para mostrar a situação de um terreno destinado à coleta seletiva em Sorocaba, que virou um lixão a céu aberto. Mas nós encontramos um problema ainda maior por lá. Um incêndio que aconteceu nesta manhã. A repórter Amanda Campos e o câmera Hamilton Navarro estão nesta reportagem. É notícia, manda para o ar. Seu Benedito mora no bairro Júlio de Mesquita, em Sorocaba, há 22 anos. E há dois sofre com a quantidade de lixo descartada irregularmente na rua onde vive. São poltronas, restos de construção e madeira. Bateriais que pegaram fogo na madrugada desta segunda-feira. Fogo grande mesmo, que nem esse, é o quarto. Agora, foguinho pequeno que o bombeiro chega e apaga com o caminhão, esse daí eu vou contar para você, é sempre. Segundo os bombeiros, é difícil controlar as chamas, porque o fogo se espalha tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo dos objetos jogados nesta área. Enquanto o incêndio não é controlado, quem sofre com a fumaça são os moradores. Minha filha tem rinite, então todas as vezes que acontece isso, ela tem que ir para o médico direto, porque ele ataca muito por causa da fumaça, né? Porque o povo taca fogo mesmo, porque não vem tirar. E não é só a rinite que preocupa. Seu Jorge já encontrou até bichos dentro de casa por conta do acúmulo de objetos. O maior problema desse lixão aqui é as imundícias, ratos, corpião. O bairro é bom, mas estou sentindo vergonha, porque é uma coisa que deixa feio o bairro. Apesar das reclamações constantes dos moradores, este funcionário da prefeitura informou que não há previsão para resolver o problema. No momento está complicado, o negócio de verba, entendeu? Então não tem muito o que fazer, entendeu? O problema é a falta de verba. Como fiscal, tem multa para quem joga lixo aqui se vocês pegam? Eu gostaria que sim, mas realmente isso não acontece. É complicado, não é? Puxa vida, estamos falando de Sorocaba, Cidade Polo, da região metropolitana aqui. Que negócio impressionante. Pode colocar as imagens aí? Nós temos mais imagens, porque é muito lixo, teve fogo hoje de manhã, mas é um negócio impressionante. Será que ninguém consegue resolver essa situação, essa questão? Porque além desse lixo todo aí, que está por aí, evidente que tem problemas. O incêndio com certeza causou problemas para quem passava pelo local, até com risco de intoxicação, por que não? Muita fumaça estava por lá. Material que facilmente pega fogo e você está vendo o tamanho do problema. Já pensou em morar aí do lado? Claro que ninguém gosta, não é? E o que eu estava dizendo, tem muita gente que passou por aí com problemas, claro, de respirar. E quem mora com problema, por que não, também de roedores, de insetos, até de dengue. E nós estamos falando de uma área, uma grande área, que foi reservada por uma coleta seletiva, que não tem nada de coleta seletiva ali. É um negócio impressionante. A gente espera que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E em nota, a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Sorocaba está informando que a limpeza no local já está programada e lamenta que o serviço não seja utilizado de forma correta. Está dizendo o quê? Que é o morador que vai lá e joga de qualquer jeito o lixo, de qualquer jeito o material reciclável? Tudo bem, pode até acontecer. Mas o agente público tem que, pelo menos, fazer a sua parte. Parece que está ali já de algum tempo, então o agente público tem que resolver também, porque não é deixar daquela maneira como está não, tá bom? E um incêndio atingiu uma loja de eletroeletrônicos do centro de Itu. De acordo com os bombeiros, foi preciso utilizar mais de 30 mil litros de água em seis horas de trabalho para controlar as chamas. Uma pessoa que mora no fundo do estabelecimento conseguiu sair sem ferimentos. As causas do fogo são investigadas. E você confere agora as notícias policiais deste final de semana. Começamos com o repórter Pedro Torres. Foi encontrado na tarde de sábado, dentro do rio Sorocaba, o corpo de um dos homens que foi baleado pela polícia em uma ação nessa residência que fica no bairro Parada do Alto, na sexta-feira. Segundo os PMs, o imóvel era usado como ponto de tráfico de drogas. No momento da invasão, pelo menos 10 pessoas tentaram fugir pelo telhado. Houve trocas de tiros. Seis pessoas foram presas. Pelo menos dois quilos de drogas. Entre crack e maconha foram apreendidos. Os suspeitos que foram detidos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba e responderão por homicídio e tráfico de drogas. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na estrada vicinal Alfredo Sebastini, que liga Boituva a Serquilho. Segundo a polícia militar, um dos veículos teria invadido a pista contrária e batido de frente com outro carro. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro de Boituva. Em piedade, o corpo de um homem de 31 anos foi encontrado no rio Pirapora, próximo à Praça da Bandeira. Segundo a polícia, o homem teria sido jogado na água após sofrer agressões em uma briga. Um casal suspeito do crime foi detido e permanece à disposição da justiça. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Em Itapetiringa, dois homens foram presos em flagrante com 48 quilos de maconha. Segundo a polícia militar, eles foram abordados após denúncia de que teriam ido buscar drogas em São Paulo para comercialização na região. A droga estava dividida em 33 tijolos. Os dois homens foram encaminhados para a cadeia pública de Piraju. Uma mulher que também estava presente foi ouvida e liberada. Muito bem, outras ocorrências. Um idoso foi morto no bairro Vale do Sol, em Votorantim. De acordo com a polícia militar, a vítima aqui não foi identificada, foi encontrada com um corte na testa e socorrida pelo SAMU, ao pronto-socorro da cidade, onde ele não resistiu. As causas do crime estão sendo investigadas. E foi preso hoje um dos suspeitos de matar um idoso de 84 anos no centro de Iperó no início deste mês. Segundo a delegada responsável pelo caso, um outro suspeito, que é irmão do homem, que foi detido, continua foragido. Os bandidos teriam visto o idoso receber dinheiro de aluguel, de alguns imóveis, e isso teria motivado o crime. Um deles agrediu o senhor, nos braços, com um objeto que ainda não foi identificado. A lesão causou hemorragia interna e o idoso morreu no local. E daqui a pouco, vai ver como é que foi a prova da FUVEST em Sorocaba. Mais de 3 mil universitários estavam inscritos para o vestibular na região. A gente já retorna. Trabalhadores da Santa Casa de São Roque voltaram a entrar em greve nesta segunda-feira. De acordo com o sindicato da categoria, o adiantamento salarial, que era para ter sido depositado no último dia 20, ainda não foi pago. A nossa equipe questionou a entidade responsável pela administração do hospital e por telefone fomos informados que o atraso acontece porque a prefeitura da cidade repassou para a Santa Casa apenas 400 mil reais, de uma verba de 1 milhão e 300 mil. De acordo com a entidade, o atendimento à população não está prejudicado. Mais de 3 mil universitários da região estavam inscritos para as provas da FUVEST, que aconteceram ontem em Sorocaba. O vestibular aconteceu em duas universidades. A notícia manda para o ar. Uma multidão se formou na porta de uma universidade em Sorocaba. Parecia até torcida chegando no estádio de futebol. E olha que isso aqui é como se fosse final de campeonato para muita gente, hein? É basicamente uma pressão, assim, mas dá tudo certo, se Deus quiser. É discurso de jogador, hein? É, mais ou menos, vamos ver. Tomara que eles tenham um bom desempenho e eu também. Mais de 2 mil candidatos foram inscritos para realizar a prova no local. Todos tiveram primeiro que confirmar o nome e procurar as salas dos exames em uma lista. Algumas tendas foram montadas na calçada, do lado de fora, para a distribuição de água. E teve até quem deu uma dançadinha ao som que estava rolando. Ajuda a desestressar e focar na prova mais tarde. Na verdade, foram muitas baladas perdidas, né? Sim. Mas é foco, né? Tem que decidir o que você quer e colocar prioridade. É, teve muita gente que focou nos estudos. O Fernando veio de Itu para fazer a prova e nos contou um pouco como foi a rotina dele nesse último ano. Geralmente é o horário da escola, né? Que é umas 5 horas, mais ou menos. Depois que chega da escola, você vai estudar lá mais umas, sei lá, as suas 3 ou 4 horinhas, tal. Depois tem esse horário lá de diversão, sei lá, de noite, que você vai ter 1 ou 2 horinhas para depois dormir e ter esse horário de 8 horas de sono. Um dia de encontros e despedidas, como a dos pais que deixam o filho para fazer a prova e ficam cheio de orgulho. Ele tem a cabeça excelente, então estamos na expectativa, o coração fica apertado. Essa aqui é a porta para o futuro, mãe? Ai, meu Deus. É, né? É a passagem, realmente. E a gente fica aqui angustiada e torcendo que tudo realmente dê certo. Anos de estudos resumidos em 5 horas. Esse é o tempo de duração da prova que eles vão encarar. E isso sem falar na segunda fase que está marcada para janeiro do ano que vem. Uma verdadeira maratona em busca de uma vaga nos mais concorridos cursos do Brasil. Vocês não vão entrar mesmo? Ninguém vai entrar? Essa senhora chegou poucos minutos depois do fechamento dos portões, teve problemas na hora de trazer a filha. Aí foi só lamento. Um carro rodopiou lá na estrada, a gente teve que esperar a polícia chegar, para depois liberar. É, mais uma tentativa daquelas entre idas... E vindas da nossa vida. Quem sabe ano que vem? Puxa vida, que pena. Mas para quem fez a prova, muito boa sorte. Testes rápidos de HIV e de sífilis estão sendo oferecidos de graça para a população. Esta é uma campanha que acontece em todo o estado de São Paulo. E nós vamos até Votorantim, onde ao vivo a repórter Amanda Campos está aqui, está comigo. Tem todos os detalhes. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. A campanha Fique Sabendo começa agora e vai até o dia 1º de dezembro. Aqui em Votorantim, os atendimentos serão feitos aí no terminal de ônibus central. Sempre das 8 da manhã até a 1 hora da tarde. Aqui ao meu lado está a secretária municipal de saúde, a Isilda Mares Kiosoto, que vai dar mais algumas informações para a gente. Isilda, quantas pessoas devem ser atendidas por essa campanha? Boa tarde. Boa tarde. Nós esperamos superar a expectativa do ano passado, que foram feitas 1.300 exames. 1.300 pessoas atendidas na campanha anterior. E quem pode ser atendido? Qualquer pessoa pode procurar, acima de 15 anos, pode procurar o terminal de ônibus, né? Para fazer os testes rápidos de sífilis, AIDS e hepatite. É um teste rápido, em torno de 5 a 8 minutos já existe o resultado e a orientação dos profissionais de saúde. E para participar, precisa levar algum documento? Não, não, nenhum documento. É só chegar no terminal e solicitar a realização do exame e também vai ser feita as orientações para os casos que provavelmente, né, que caso tenha positivo, essa pessoa já sai com as orientações como deve proceder a continuidade do tratamento. O resultado sai em quanto tempo? O resultado do teste rápido é em torno de 5 a 8 minutos lá no local mesmo. Tá bom, muito obrigada, Isilta. Agora eu vou falar um pouco sobre essa campanha, né, em outras cidades. Em Surocaba, essa campanha estará sendo realizada nas unidades básicas de saúde, também no ônibus azul e no SAMI. Em Jundiaí, na rede municipal, né, vai oferecer esse tipo de teste. Em Salto, vai acontecer no centro de lazer Arlindo Bonardi, que fica na rua Finlândia, sem número. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, você gosta do Luan Santana, ô Amanda? Gosto, Barazal, acho ele uma gracinha. Tá bom, eu não acho não, mas ele é muito bom. Daqui a pouco você vai acompanhar como foi o show de Luan Santana para a 8, sobre tudo, os telespectadores que assistiram direto no palco o show dele. Olha ele aí, ó, a gente já volta. E aí